J.R. no beat J.R. no beat Eu vou buscar ali A África tão ruim Vou na fé que a sorte É pouco pra mim Muitos pensam assim Querem te ver bem sim Se tá melhor que ele Querem te ver cair Antes de eu dormir Quando o sol surge, meu Deus Passa e afasta Pensamentos ruins Ai, 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 ai Eu vou buscar ali A África tão ruim Vou na fé que a sorte É pouco pra mim Eu vou buscar ali A África tão ruim Vou na fé que a sorte É pouco pra mim Eu vou buscar ali A África tão ruim Vou na fé que a sorte É pouco pra mim D.J.R. no beat D.J.R. no beat Eu vou buscar ali A África tão ruim Vou na fé que a sorte É pouco pra mim Muitos pensam assim Querem te ver bem sim Se tá melhor que ele Querem te ver cair Antes de eu dormir Quando o sol surge, meu Deus Passa e afasta Pensamentos ruins Ai, 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 ai África, tu ruim Vou na fé que a sorte é pouco pra mim Eu vou buscar aí A África, tu ruim Vou na fé que a sorte é pouco pra mim DJ J.R.R.U.B. E quem funk insano? Jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, então lança pedrado